Bem-vindos de novo, então, hoje está um dia muito frio aqui em Chipitinadaia e como o fim de semana se está a aproximar e vai ver o Yagna de Mahalakshmi, então todos estão bastante ocupados por aqui e, claro, vão todos poder participar também online e estava a refletir sobre algo, estava a pensar a partir da próxima semana, porque há muitas inscrições para o Darshan de quinta-feira, então vamos ter dois Darshan a partir da próxima semana, um antes do Japam e outro depois. Dessa forma também será mais fácil para as pessoas inscreverem-se. E, então, agora vamos para as perguntas de Jacob Paul. Então, pergunta, querido Guruji, dizem que há um guião de vida para todos, que todos têm o seu destino ou fado. Isto é verdade? Ou podemos alterá-lo, isso sim, até que extensão é que nós podemos mudá-lo? Sim, há um guião de vida, porque veem que vocês estão vinculados pelo karma, em primeiro lugar, e estão vinculados pelos gunas. Então, vocês encarnam aqui com um propósito específico. Mas tudo pode mudar, uma vez que tomem abrigo no Senhor, que se abriguem no Senhor. Então, não é que a vida se continue da mesma forma. Mesmo quando o vosso Atma encarna aqui, o vosso Atma tem apenas um objetivo nas vidas, na verdade, que é alcançar de novo aos pés de lotos do Senhor. Estar de novo, de volta a essa comunhão com Ele, conhecê-Lo, de o reconhecer. Tal como Bhagavan Krishna disse à Arjuna, quando lhe estava a mostrar a sua forma cósmica, no capítulo 11, verso 54, ele disse que apenas com uma devoção unifocada é que alguém me vai conhecer e ver-me na forma que me estás a ver agora e alcançar e entrar em união comigo. Então, veem, aqui mesmo, que quando alguém alcança essa devoção de um único foco, quando alguém se abriga nos pés de lotos do Bhagavan, a própria vida muda, o próprio karma muda. Então, o que a vossa agenda, por estarem vinculados pelos três glunas e por estarem vinculados pela lei do karma, da própria lei do karma, é transformada. Então, já não estão no domínio de Maya. Isso é o que ele disse também. Aqueles devotos que se entregam a mim, Maya, já não têm qualquer efeito neles. Isso não significa que, sim, vocês estão livres das garras de Maya, porque Maya vai sempre testar-vos quão fortes são e quão focados estão e quão sinceros estão no caminho espiritual. Mas não vai ter o mesmo efeito do que teria, porque todo o efeito da entrega de alguém aos pés de lotos do Senhor é para alcançá-lo. Então, quando se abrigam nele, ele é aquele que controla a Maya. Então, se ele é aquele que controla a Maya, então ele vai afrouxar o punho de Maya. Ele vai mesmo remover todo o efeito de Maya, da própria Maya. No capítulo 18, verso 66, de que tomam a iniciação, ele diz que aqueles que se entregam a mim, eu tomo conta deles, eu cuido deles e purifico-os de todos os pecados. O próprio Bhagavan deu essa segurança de que aqueles que se entregam a mim, eu purifico-os de todos os pecados. Claro que o vosso karma pode ser alterado. E também a agenda, o Dharma, de estarem aqui, também pode ser alterada. Porque o verdadeiro Dharma, a verdadeira natureza do Atma, do próprio Atma, é alcançar os pés do Senhor. Mas, como sabem muito bem, há diferentes objetivos nas vidas das pessoas. Devido ao vosso objetivo, aquele que estabeleceram o vosso objetivo, esse vai tornar-se a vossa realidade das coisas. Então, se através da compreensão correta do que é a vida verdadeiramente, se nós analisarmos a vida, a própria vida, Bhagavan, no capítulo 7, verso 16, ele disse, há quatro tipos de pessoas virtuosas que me veneram. E, claro, estes quatro tipos de pessoas virtuosas, ele disse, há aqueles que são insatisfeitos, aqueles que têm tudo, mas ainda assim nunca estão satisfeitos com a própria vida, porque eles sabem que esta vida não os faz felizes. Mesmo que eles tenham tudo, eles não estão contentes com a sua própria vida. Eles sabem que há algo maior, mais grandioso a ser alcançado e que é o próprio Senhor. O Senhor que os pode verdadeiramente satisfazer. Então, veneram Bhagavan para terem esta satisfação. Depois, temos os que procuram o conhecimento. Aqui, Bhagavan disse que os que procuram o conhecimento buscam-no através das escrituras sagradas, através do quer que seja que façam. O conhecimento não significa apenas por ler livros. Não. Eles procuram por ele no que quer que seja que façam. Eles têm esse conhecimento de que sim, Deus está em tudo, mas eu tenho que o procurar, que o buscar. Eu não estou satisfeito. Então, veem aqui também, veem em vocês mesmos que o que quer que seja que façam na vida, estão num estado de busca pelo Senhor. Rezam ao Senhor, por favor, revela-me, revela-te a mim no que quer que seja que eu esteja a fazer. Depois, ele disse que há o terceiro tipo, que são os que procuram a riqueza. Então, aqui tem um diferente tipo de pessoas que estão totalmente absorvidas em saberem o que querem, querem apenas a riqueza, rezam a Deus, dá-me isto, esta riqueza, dá-me aquela riqueza, dá-me isto e dá-me aquilo, até que realmente compreendem que a verdadeira riqueza é pedir a Deus por si mesmo, por ele próprio. E depois têm o quarto tipo, que são os sábios. Os sábios são claros, é um estado de um verdadeiro devoto, que oram a Deus, eles não negociam a Deus, não pedem a Deus, dá-me isto e então eu vou oferecer-te aquilo. Eles têm o conhecimento de que Deus está em tudo e que estudo já é dele. Então, o que eles lhe pedem é, por favor, deixa-me ter uma devoção amorosa para contigo. E eu estou muito grato por me tornar em primeiro lugar, por me teres tornado teu devoto, por eu me entregar a ti, não quero mais nada, só te quero a ti. E ao ver isto, estes quatro tipos de pessoas virtuosas, e veem que aqui Bhagavan fala, ele não disse que nenhuma delas está errada, não, ele disse, não, todas me veneram de acordo com o seu nível. Então, vem aqui Bhagavan, também está a lembrar que todos são governados por uma energia que está no interior de cada pessoa, que é o próprio Atma. Sem a presença do Atma, não podemos fazer nada. Então, o nosso Dharma, voltando à tua questão, se tudo pode ser mudado? Sim, tudo pode ser mudado. Quando te realizas a ti mesmo. Qual é o teu verdadeiro Dharma aqui, no momento em que te abrigas nos pés de lotes do Guru e Deus, então o teu Dharma será, é, mover-se, avançar-se, mover-se para a frente nessa relação com o Bhagavan, para que possas ter uma visão dele. Quando analisamos o Gita, no capítulo 11, verso 54, o Bhagavan disse à Arjuna, disse, apenas através da devoção de um único foco, o que muda tudo na tua vida é essa devoção de um único foco. Bem, quando olham para a vossa vida, muitas vezes, quando são novos, bem, talvez a pergunta venha de uma pessoa nova, eu não sei, mas... Digamos que vocês têm uma certa ideia de que a vida será para vós. Vocês têm um certo sonho, um certo objetivo que querem alcançar na vida, porque vêm estar na própria sociedade, a sociedade faz-vos pensar de uma certa forma, desde pequenos, que foram ensinados, sim, tens de trabalhar, trabalhar, trabalhar muito arduamente, tens de ganhar a tua vida, tens de tornar-te alguém, tens de ter um nome, tens de ter fama, tens de ter dinheiro suficiente para desfrutar. É assim, foi assim que a sociedade vos treinou para se tornarem, e foi aqui que vocês estabeleceram o vosso objetivo. Alguma vez sabiam que a vossa vida ia mudar drasticamente de pau, assim, desta forma? Que a vossa vida ia ser, ok, ir numa direção diferente, em direção à espiritualidade? Não, vocês nunca esperaram isso. Mas a espiritualidade apanhou-vos, por causa daquilo que tem profundamente no vosso interior. O Bhagavan vos lembrou que agora é tempo de despertar o que está adormento no vosso interior. Ele vem como um lembrete a vós. E depois ele traz-vos até essa compreensão que vocês são, em primeiro lugar, um ser vivo. Vocês não são apenas um robô que está, que foi programado e que agora estão a mover-se em direção a isso. Não, vocês são uma entidade viva em si mesma. Aquilo que vos está a tornar vivos é esse atma no vosso interior. Sem, de qualquer outra forma, seriam apenas como um robô, focado apenas no exterior. Uma carcaça de metal e assim sucessivamente. Gente, sabem, é como o motor de um comboio, por exemplo. Se pegarmos num motor de um comboio, é totalmente feita de ferro, é um bloco de ferro. Mas como é que pensam que este motor, que é um bloco de ferro, está a puxar tantos vagões atrás dela? Sabem, então há talvez 100 vagões a serem puxados por este motor, este próprio motor. Então tem que haver uma outra energia no interior desse motor que esteja a alimentá-lo e a dar-lhe força, a energia, para mover, para lhe dar a energia para puxar todos estes vagões. E isso é o próprio atma. Essa realização, quando tem no vosso interior, toda a vossa vida muda. Porque essa visão de que, bem, sim, o meu objetivo era alcançar estas coisas no mundo, mas ainda assim há algo mais importante. Hoje em dia, vocês veem que todos estão tão preocupados com a sua saúde, porque sabem que o corona pode matar quem quer que seja a qualquer momento. Pensam que têm grandes planos de vida, e quando é necessária apenas uma gripe para vos matar. Tão simples, assim tão simples. Então, onde está o vosso plano? Então, veem, esse Dharma pode mudar também. Então, o abrigarem-se nos pés de lodos do Senhor, isso transforma, dá-vos uma compreensão diferente da própria vida. No momento em que têm uma compreensão diferente da vida, todo o vosso Dharma muda. Então, estão a mover-se em direção ao verdadeiro Dharma, de porque é que vieram cá. Então, qual é a coisa mais importante? É esse Atma no vosso interior, como o motor, claro, ele está lá, é importante, como o corpo é importante, mas o Atma no interior desse corpo, esse combustível dentro do motor, é isso que lhe dá a força e poder para o comboio e para este corpo. O Atma dá essa energia para que possam cumprir o vosso verdadeiro Dharma. E verdadeiramente, falando em verdadeiro Dharma, significando tentarem alcançar uma visão do Senhor, como o próprio Krishna disse, apenas por terem uma devoção unifocada é que isso é possível. Só tendo uma devoção unifocada é que podem entrar em comunhão comigo. O Bhagavad, no capítulo, no canto 2, capítulo 2, verso 35, é dito que o Senhor Supremo está sentado em tudo na forma do Atma. Os videntes, os yogis, eles percecionam isso. Eles conseguem ter um vislumbre disso. Aqui, mais uma vez, Bhagavad lembrou, Arjuna também, torna-te um yogi, torna-te esse puro devoto que perceciona o Senhor Supremo em toda a sua criação. Então, quando veem que aqui Bhagavad relembra constantemente, pensam que ele pode instalar os seus dedos e tornar uma pessoa realizada, mas não, ele está a chamar a todos para despertarem. Porque enquanto estiverem neste estado, nesta situação dormente, neste estado dormente, esse despertar nunca irá acontecer. Então, é por isso que o vosso plano que tinham antes é transformado no plano divino daquilo que está ancorado no vosso interior através da graça do Guru e de Deus. E ele traz-vos a essa compreensão de que vocês estão para além deste mesmo drama que criaram na vossa vida. Vocês estão para além deste sonho de que estão a pensar, do que estão a pensar. É por isso que no verso anterior, Krishna disse há quatro virtudes. Essas quatro virtudes estão no interior de cada um, na verdade. É uma jornada, porque pensam que o mundo é importante, que não conseguem viver, tornam-se dependentes disso do próprio mundo. Tal como têm tantas pessoas que são tão dependentes de outras pessoas. Ah, sim, tu és o amor da minha vida, não consigo viver sem ti. Mas ainda assim, esquecem-se de que antes dessa pessoa entrar na vossa vida, já viviam. Isso significa que mesmo que a pessoa esteja lá ou não esteja, vocês ainda vão viver. Mas podem viver sem o Atma? Não, não podem. Então é por isso que Bhagavan disse todas estas pessoas que me veneram, elas têm o seu objetivo, mas sabem que eu sou o único que pode realizar esse objetivo. Elas podem contar com a sua própria força, mas durante quanto tempo é que isso vai durar? Tal como Dropadi. Dropadi, quando foi arrastada para o tribunal e segurava no seu sari, ela estava insatisfeita, ela estava a segurar-se na sua própria força. Apenas quando ela deixou ir todas as coisas e percebeu que a sua força era limitada. Mas isso que está no interior é ilimitado. Então estar em comunhão com isso, estar num relacionamento com isso, com essa força no vosso interior, em primeiro lugar, Bhagavan, então torna-se presente. É isso que a força interior vos dá para avançarem na vossa vida. Isto é a verdadeira espiritualidade. Isto é a verdadeira devoção em si mesma. Isto é Bhakti em si mesma. Sem Bhakti, isso não é possível. Então, pergunta, devido Guruji, porquê que a maior parte dos principais avatars de Deus encarnaram apenas na Índia? Mesmo os gurus e mestres iluminados tendem a vir da Índia ou da Ásia. Porquê que Deus, ou nenhum verdadeiro guru, encarna, por exemplo, na Suécia ou noutras partes do mundo? Bem, a Índia. Bem, eu não nasci na Índia. Eu nasci nas Maurícias, um bocadinho mais para baixo. Fica no Océano Índico. Portanto, é a Índia. Então, vem, em Índia, a cultura hindu sustenta tudo em si mesma. Por exemplo, cada cultura é muito bela, cada religião é bela em si mesma, mas contém apenas uma verdade limitada. é por isso que vem que as pessoas se tornam muito dogmáticas e fanáticas e assim sucessivamente, porque a sua verdade está vinculada por uma limitação, por dogmatismo, por uma mente estreita. Enquanto que a cultura hindu vos dá uma expansão de como vem a vida em si mesma. Não é limitada. É tudo. É a própria vida. É por isso que Bhagavan, cada vez que ele vem, como uma encarnação, ele vem e encarna nesse no local onde ele será escutado. Digamos, por exemplo, em tempos antigos, digamos, outros sítios não eram assim tão, não tinham assim tanta cultura em primeiro lugar. E veem, e eles estão-se a rir. Sabem, então eu não penso que Bhagavan não sinto que Bhagavan iria encarnar numa gruta para pintar algumas pinturas na parede. Ele virá para lembrar a humanidade de algo que é maior, que é mais grandioso. Então, se alguém estivesse a viver numa gruta e ele viesse e fosse viver para uma gruta, ele não cumpriria a sua própria encarnação. Então, ele vem como uma lembrança sempre. Ele vem para proteger, na verdade, na realidade, mesmo quando ele vem se manifesta na Índia ou como disseste na Ásia ou o que seja, ele nunca vem só para isso, ele vem para todo o próprio mundo e para isso, ele vem até para todo o universo, porque aquilo que acontece num sítio, está também a acontecer em outros sítios, há este efeito que acontece em todo o próprio universo. muitas vezes nós pensamos que uma coisa que fazemos aqui é só para aqui, neste mundo. Isto é uma forma muito limitada de pensar. Não, quando uma encarnação acontece, ele está a fazer uma mudança massiva em todo o universo, na verdade. Então, quando ele encarna na Terra, por exemplo, na Índia, a Índia é um país abençoado em si mesmo e é como um magnete, um imã. Quando vemos a riqueza espiritual da Índia, nós vemos que não é apenas mil ou dois mil anos de espiritualidade. Os nossos rishis, os sados e tudo mais falam desde o início desta criação e quando falamos do início da criação, nós estamos a falar de apenas de uns milhares de anos, estamos a falar de bilhões de anos de compreensão espiritual que os rishis formaram e escreveram e transmitiram tudo isto. Então, através disso, é um imã que atrai, através desse próprio conhecimento que os rishis deram, é um imã que atrai uma energia mais elevada. Então, essa é a energia mais elevada. Não pode simplesmente manifestar só não há nada. Então, vai manifestar-se a si mesma onde onde há uma massa da mesma magnitude de energia que o puxa para baixo. Então, é por isso que a maior parte das encarnações apareceram na Índia. É por isso que Krishna disse, sempre que há a Dharma, eu irei manifestar-me a mim mesmo. porquê que ele encarnou quando Kansa estava a torturar as pessoas ou quando Ravana estava a torturar os saddos e santos. Quando ele viu que o Sanata Dharma, eles estão a esquecer essa verdadeira compreensão da própria vida. Quando ele vê que não há uma lembrança, eles estão a destruir aqueles que estão a lembrá-los dessa herança espiritual, dessa própria herança espiritual. então eu virei e manifestar-me para proteger isso. Então, dessa forma vêm também os santos e saddos. Como disse, como vos disse, essa herança espiritual não é de apenas uns milhares de anos, é de milhares e milhares de anos de devoção, de práticas espirituais, desse anseio, dessa busca pelo conhecimento, de conhecer quem são, não há outros sítios que façam isso. Nenhuma outra região vai dizer sim, chega a conhecer realmente quem tu és, de onde é que vens, porque é que estás aqui e para onde é que vais. Não, eles dizem fracamente, então vais para o inferno ou se acreditares vais para o céu. Não há uma verdadeira compreensão de realmente quem é que vocês são verdadeiramente. Desse aspecto do átomo, do próprio átomo, não existe, não é mencionado em lado nenhum. Ah, eles dão-vos uma certa ideia de uma fantasia, ah sim, vocês estão aqui agora e depois uma vez que se forem bons, se tiverem sido bons aqui e quando morrerem, então vão desfrutar vocês mesmos lá em cima. Então, aqui vocês limitam-se e lá em cima vocês vão tirar os limites para desfrutarem de todas as porcarias do outro lado. Então, veem, é por isso, porque é que o Bhagavan viria para vos lembrar deste tipo de coisas delirantes? Não, o Bhagavan vai vir ou vai enviar os seus mensageiros, os verdadeiros mensageiros, como uma lembrança da sua relação convosco. Olhem para Jesus, ele também veio no oeste, um pouco mais ao oeste, ao oriente, ao oeste da Índia, mas ele veio para vos lembrar de quê? Para vos lembrar, veio também para vos lembrar do amor de Deus. Então, dessa forma, a encarnação devido a essas massas de herança espiritual e de anseio espiritual e compreensão espiritual e estarem focados num sítio, claro que então ele manifesta-se, a maior parte dos avatares e gurus se manifestam na Índia, na própria Índia, porque é um ímã que os puxa, que puxa esse próprio divino. E agora é uma coisa diferente porque por todo o lado as pessoas são lembradas de que tem o Senhor no vosso interior, que tem que ter esta relação. É por isso que levamos Bhagavan a todos como uma lembrança e muitas almas, todos vós, que são abençoados e que vieram ao próprio caminho espiritual. Bhagavan viu que este mundo mudou e então ele mandou-vos a todos para todos os lados e claro, ele lembra-vos do vosso dever também, ele lembra-vos do seu nome, ele lembra-vos dele, da sua relação convosco. Então, de onde quer que seja que esteja, ele está a chamar-vos de volta de novo a ele e quando ele está a chamar, ele está a lembrar-vos dele mesmo. Então, vocês tornam-se uma inscrição para com outros porque como eu disse, cada vez que ele encarna, seja na Índia, ele não vem só para os indianos, ele vem para todo o mundo e para todos os universos porque essa manifestação é tão rara em si mesma que apenas aqueles que conseguem valorizá-lo vão ter a graça de estar entre ele e de estar junto dele e claro, ele vem para lembrar a humanidade da sua relação, ele vem para lembrar a humanidade do próprio amor, quando as pessoas esquecem do amor e colocam o mundo material como a coisa mais importante. Então, é por isso, desde a terra abençoada de Barat, ele entregou a sua mensagem durante séculos através de muitos santos, através de sábios abençoados, e abençoados são, as pessoas muitas vezes não tomam consciência de quão são abençoadas por nascerem nesta terra de Barat sem si mesma. E é triste hoje em dia ver que muitos indianos não tomam consciência de quão afortunados são porque se alinharam com o mundo exterior e esqueceram da cultura rica e do que os rixis lhes deram. Hoje em dia ouvem alguns gurus a fazerem piadas sobre os rixis, sobre o que os rixis falaram, que é verdadeiramente triste e depois perguntam-se, perguntamos, talvez foi, acho que foi por isso que eu deixei nas Maurícias. Então, pergunta, querido Gurugi, às vezes eu sinto que nos deixamos lutar o mundo por lutar por causas morais e de justiça social. Parece que muitas pessoas lutam por matérias, assuntos mundanos e muito poucas lutam por Deus. Podem estas causas distrair-nos do nosso darmo e de nos entregarmos a Deus? Podes, por favor, repetir a pergunta? Então, algumas vezes eu sinto que nos deixamos levar em tentar por lutar por causas morais e de justiça social. Ok, ficamos por aqui. Então, veem, todas as pessoas têm uma certa compreensão do que é moral e do que... e de como tornar o mundo melhor. E nós vemos, através da história, ao longo da história, muitos seres grandiosos que tentaram mudar isto e, claro, veem, se têm essa possibilidade de falar, então, claro, falem, mas uma coisa é... Digamos, se vocês forem apenas uma pessoa normal, quem é que vos vai escutar? Vocês podem dizer muitas coisas, mas apenas uma mão cheia de pessoas vai escutar-vos. E eu penso, na minha perspectiva, que se esta mão cheia de pessoas mudar, sim, então por que não? É melhor do que ninguém mudar. então, se puderem falar, então, e mudar alguma coisa, então sim, falem, porque mesmo que uma pessoa mude nisso, isso vai ajudar-me, mas na maior parte do tempo as pessoas têm grandes ideias, muitas pessoas têm, querem proteger, todas as pessoas têm padrões morais e assim sucessivamente, mas muitas vezes cai apenas como a água que cai em ferro quente, só assim, isso também é isso que está a acontecer. Então, veem, se puderem segurar-se no vosso caminho espiritual e em primeiro lugar mudarem-se a si mesmos e tornarem-se fortes em vocês mesmos, então podem ir para o exterior e tentar mudar alguém. Se vocês mesmos não tiverem mudado, irem mudar uma outra pessoa vai tornar-se inútil da mente. Então, em primeiro lugar, nós podemos falar muitas coisas, nós podemos dizer tantas coisas, moralmente podemos dizer ah, isto está certo, isto está errado, terem essa discriminação do que está certo e do que está errado. Mas, mais uma vez, aquilo que vos disse, a maioria das pessoas vai escutar a pessoas que têm poder, pessoas que têm nome, que têm um certo padrão na vida, um certo nível de vida, porque as pessoas as tomam como um modelo. Como Krishna disse, aqueles que são alguém na vida, no Gita, todos tentam copiar isso. da mesma forma, vocês veem estas crianças, Justin Bieber, todos os mais novos tentam copiar o Justin Bieber, veem isso muitas vezes no mundo exterior. Quando alguém tem fama, nome e glória, todos tentam replicar isso, porque todos se identificam com isso. Então, algumas vezes veem algumas pessoas vestidas como o Michael Jackson, pensando na sua cabeça que são o Michael Jackson. Não, o Michael Jackson era o Michael Jackson, era o próprio Michael Jackson e vocês são vocês. É um assunto diferente. Mas as pessoas entram nesse tipo de delírio. Por exemplo, têm como o próprio presidente americano, que as pessoas fazem muitas piadas, mas ele é muito inteligente, muito esperto, porque ele está a trazer a atenção das pessoas totalmente nele. Não é tão idiota, mas ainda assim as pessoas estão tão focadas nele. Se querem que as pessoas o escutem, vocês têm que chegar a um determinado nível, então as pessoas vão escutar-vos. De outra forma, na espiritualidade mudem-se a si mesmos, a vocês mesmos, porque vocês mudarem realmente as pessoas, isso também traz um impacto, isso também faz um impacto neste mundo. Pergunta, no incidente de Santa Eknat, ele mergulhou cem vezes na água depois de um homem teres cuspido nele. Qual é o ponto de ser sossegado ou silencioso e não intervir no comportamento ignociente de uma pessoa? ou quando é que devemos agir e mostrar os limites a alguém? Esta é uma história muito bela, na verdade, quando Santa Eknat foi tomar banho e um homem muçulmano que estava lá sentado e claro, as pessoas sabiam que, como dizer, conheciam a santidade de Maharaj Eknat e ele queria testá-lo e de cada vez que ele passava por ele ele cuspia-lhe. Então de cada vez Eknat apenas voltava e mergulhava e retornava. Isto aconteceu desta forma 108 vezes. Então ele tomou consciência do seu erro e pediu por perdão o homem que lhe cuspia. Vêem, quando estamos a falar dos santos eles estão centrados no eles têm um tal amor e paciência com as pessoas. Então quando falamos do santo Eknat o Maharaj Eknat estava centrado nesse estado pacífico para ele e para ele ele via mais tarde ele disse a essa pessoa obrigado na verdade porque me fizeste tomar 108 mergulhos no próprio Ganjas no Rio Sagrado. Então isto purificou-me. então vêem o estado em que o santo Eknat o levou o tomou é diferente do que uma outra pessoa faria voltando à tua pergunta ah não eu não tenho essa paciência para mergulhar 108 vezes eu por isso simplesmente daria uma boa pancada nessa pessoa e terminar terminava com ele. Isto é a reação normal de alguém que está no mundo exterior mas uma pessoa santa teria uma atitude diferente perante isso porque essa pessoa também quer ensinar a outra pessoa algo a outra pessoa porque se agirem da mesma forma que essa pessoa o que é que aconteceria? E haveria uma grande disputa pensam que se alguém não está disposto preparado para vos ouvir argumentar com essa pessoa é algo sábio de fazer não se essa pessoa não está disposta a mudar discutir com essa pessoa vai tornar-vos igual a essa mesma pessoa então a melhor forma é ficar em silêncio e avançar se não está a ladrar e se sentam e ficam a ladrar com o cão qual é a diferença entre vocês e o cão? Não vai haver diferença entre os dois então o cão está a ladrar vocês estão a ladrar em conjunto com o cão então vai ser o mesmo por isso se sinceramente querem mudar alguém em primeiro lugar como disse tentem mudar-se a si mesmos e verdadeiramente se alguém vos está a irritar primeiro o que podem fazer é ignorar essa pessoa ignorem a pessoa e se essa pessoa não compreender mesmo que vocês as estejam a ignorar então mantenham-se afastados dessa pessoa e depois se mesmo assim não está a funcionar então talvez tenham que tomar alguma reação ter alguma reação mas depois de terem tentado ser pacientes e serem simpáticos com eles então Jégre deve de terem tentado e de terem tentado O que é isso?